Salve, salve gatinhas Salve, salve rapaziada Bom dia, bom dia Mais uma vez falando aqui da rodovia dos bandeirantes Esperamos que O microfone esteja legal Voltando de Campinas aí pela manhã São exatamente hoje de 25 Quarta-feira Dia nublado Garoa, pilotagem arriscada Perigosa A moto não pode frear ela de jeito nenhum Vamos pegar as distâncias Não é que não pode frear Ai quer dizer Pode frear Só que Com extrema sutileza Porque uma cutucada a mais que você deu no freio Já era Tanto o dianteiro quanto o traseiro Então você vê essas partes molhadas da pista É muito perigoso Por exemplo aqui numa curva Se você deitar um pouquinho mais E pegar a parte molhada Ela vai escorregar Com certeza Por quê? Os pneus que nós estamos andando São pneus de pista Então eles adorem muito bem no seco No molhado Não Deus nos acuda Mas é isso aí Vamos que vamos Começando mais um dia Espero que todos sejam bem E tenha um ótimo dia A câmera está com o suporte um pouquinho mais alto Para que vocês possam ter uma visão melhor Então eu vim Ninguém se analisa Ninguém 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 Sinalizar pra quê A seta está lá de enfeite Não vai cair seu braço Nem sua mão Se você ligar a seta E você pode salvar a vida Não só do cara da moto Não só do cara da moto Mas do cara do carro também Não é porque existem carros Que eu não falo aqui na pista Então não interessa É o problema de cada um Mas se o cara está errado Se ele não está Se ele está acelerando Está acima do limite Calma aí tio É uma fila do rolo do anel brother Caralho Caralho Olha lá Sinalizando Voltou com a sua pista Água 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 Só do lado Redução de pista Cautela Pista molhada Pilotagem arriscadésima Parece que vai abrir o tempo Sem seta, mais um Pra que, né, dar certo Não é importante Porra, brother E nós da moto também Temos que sinalizar todas as manobras Mesmo essa daqui, ó Por exemplo Eu saio pra direita e volto pra esquerda Sinalizando Até porque, às vezes, pode vir um cara de moto Mais forte do que eu Então eu tô sinalizando pra ele Tchau, tchau Desculpa a doce Tô sempre piscando fora, o outro tá O cara do carro também, pra perceber que a gente vem em alta velocidade Hoje faremos um caminho diferente Pegaramos hoje a Marginal Pinheiros porque Porque estamos indo para a fisioterapia direto Vamos ir para as lentes Vamos tentar ir para as lentes É isso aí, vamos que vamos Cautela, pista molhada Corredor muito perigoso A moto é pesada Qualquer freada mais brusca ela arrasta Então vamos aí, calmos e seguros Temos que passar ali para a pista da direita Porque vamos pegar aqui a Marginal Pinheiros Corredos Então iremos aqui pela pista da Left, right Right, east, right Imaginar o Tietê como sempre Agromerations Então é isso aí, muito obrigado pela companhia Acessem meu site Temos várias pecinhas lá Preço em conto Escapamento misto de aço inox Aí estamos arrebentando Foi uma sacada genial que nós tivemos aí Deixamos de ganhar muito Mas estamos vendendo bastante É gratificante Ave Maria Corredor, corredor, corredor Temos que ir lá para a esquerda Lá para a esquerda Lá para a esquerda Esquerdantes Graças a Deus o tempo está melhorando Aqui nós iremos até a ponte de Eusébio Matoso Que há rebolchas Subiremos a rebolchas E iremos para as fisioterapias Vamos aí, Tchu Perigo, perigo Ó o Tchuzinho andando no acostamento No acostamento não, Tchu Mas nem acostamento é Trânsito cruel Ó o Tchuzinho andando no acostamento Calma aí, Tchuzão Caralho, como é que pode pegar Esse trânsito de carro, né Tchuzão É, fode, cara Trânsito de carro Caralho, as bracketas Tchuz融os a fazer E... Ouve, você Vai a câncer Ouve, Tchau, tchau, tchau. Caralho, fazia tempo que eu não andava por aqui O trânsito tá aqui Na Zezinhara, tio Loucura, loucura, loucura Até o trem, tá parado? Loucura, loucura Gratia detectada Loucura, loucura, loucura Gatia detectada, gatia detectada Loucura, loucura 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 Vamos lá. Essas ultrapassagens no corredor aqui são muito perigosas. Então vamos de boa. Sem fônico, lógico. Vem me vax. 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 Você vai andar em segunda marcha, velho Você vai andar em segunda marcha Ai, cacete Que problema, hein, brother Ah, meu Deus do céu Vixe, vou cair aqui Desculpa andar pela calçada, mas, né O negócio ali tá meio crítico Só não tem nenhum CT aqui que tá bom Ai, cacete Vixe, vixe 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 Toma de bombada Vixe Startarogations Startarogations Vixe 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 Marequinha Eu vou começar a estudar. Vamos lá. Ah, cacetes. Ai, cacetes. Ai, cacetes. É ali. Na contramão, né, tio? Ah, foda. Ah, cacetes. Ah, cacetes. Ah, cacetes. Ah, cacetes. Ah, cacetes. Ah. Ah.